E aí galera, mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou estar explicando a vocês aí a diferença entre os freios ABS, né? Os caminhões aqui que tem freio ABS com os que não tem, né? Vocês vão ver aí que é muito importante aí esse sistema ABS nos freios do caminhão, ajuda bastante aí. E eu vou começar explicando aqui um pouco deles agora. Freio ABS nada mais é um freio aí que quando você pisar não vai travar as rodas, né? Do caminhão. Em cada roda aqui tem um sensor que quando o caminhão percebe que as rodas vão travar, esse sensor diminui a pressão dos freios aí pra não acontecer o travamento. E assim o caminhão vai frear mais de boa, né? Ele não vai dar aquela derrapada, né? De pneu. E você até com freio ABS pode até controlar o caminhão quando tá freando, fazer curva. Com outro caminhão que não tem, não dá pra você fazer isso. Galera, e a gente vai tá fazendo um teste aqui, ó, com o caminhão. Então a gente vai colocar 90km e vai frear tudo aí pra vocês verem que esse freio aí é muito bom. Quando você aperta aí no freio as rodas não vão travar e o caminhão vai andar normalmente, tá? Você pode até fazer curva, freando. Um caminhão que não tem ABS já vai logo derrapando, né? Você perde o controle aí e acaba batendo, olha só. Freio tudo aí, ó. Faz curva, ó. Olha só, onde parou aí. Ele derrapa, mas é pouco, né? Isso aí foi normal, porque eu também tava mexendo o volante, ó. Mas ele parou antes da outro meio fio ali. Agora a gente vai fazer o teste aí com o caminhão que não tem, né? ABS a 112. Já tô aqui, galera, com a Scane 112, né? Escolhi ela porque também só tem dois eixos, né? Muito parecida aí com o Actros. Só muda aí que ela não tem o ABS, né? Agora vocês vão ver a diferença de um caminhão que tem pra um que não tem. Vocês vão perceber que quando a gente frear, ele vai travar as rodas e não vai dar pra gente controlar, né? Fazer curva e tudo mais. Eu vou tentar frear 90km aqui, galera. E olha só aí, ó. Travou as rodas, ó. E você gira e ele não faz a curva. E olha onde esse caminhão foi parar, galera. Aí, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O Actros parou antes daquela guia ali do meio fio, ó. E ele ainda andou bem muito aqui pra poder parar. E isso foi por causa das rodas de terraval, ó. Vocês podem perceber que o Actros parou bem aqui, ó. Antes desse meio fio aí. E olha só, andava a 112 e foi parar, ó. Sem ABS. Andou quase aí uns 5 metros, né? Vamos botar. E parou bem aqui na frente. Então, agora, é muito importante aí você ter um ABS no seu caminhão. Se seu dinheiro der, galera, conta aí o caminhão que tem. O Constellex aí também tem ABS. Mas esses caminhãozinhos aqui é muito massa, né? Pra quem gosta é bom demais. Aí, o 112, a 103, 142. E o vídeo de hoje foi esse, galera. Se gostou já deixa aquele like, se inscreve aí no canal. E valeu, hein? Tamo junto.